Um dos artilheiros da equipe sub-17 do Corinthians no Campeonato Paulista é o Meia Mateus. Ele exalta a importância do apoio da família e a união do elenco corintiano que conquistou o título do estadual diante do Santos. Acompanhe. Primeiramente agradecer a Deus, sem ele a gente não estava aqui. Depois agradecer a minha família que me ajudou, me deu força para chegar até aqui. E essa família que nós construímos esse ano vai deixar a saudade desse grupo maravilhoso. Nós batalhamos tanto, só nós sabemos o quanto nós batalhamos para chegar aqui. E foi o que eu falei antes da gente entrar. Pode acontecer o que for, o que for, ninguém iria tirar esse título da gente hoje. Conta para a gente o que aconteceu com o time no primeiro tempo. Teve uma queda de rendimento, mas voltou muito bem no segundo. Como é que foi essa conversa no vestiário? O que mudou na equipe? A gente já estava bastante preparado, a gente já sabia da postura do Santos, como eles iam entrar. Eles iam buscar o resultado, até porque eles só iriam ganhar com dois gols. Então, eu acho que foi um pequeno vacilo nosso, mas no segundo tempo nós voltamos, mostramos que nós somos corintias. Colocamos respeito no jogo e mostramos porque nós somos campeões paulistas. E a campanha da equipe foi sensacional. Uma campanha com apenas uma derrota, a segunda hoje, mas que garantiu o título. Conta para a gente sobre essa campanha. Se eu não me engano, foram 91 gols, né? 91 gols. Não me lembro a quantidade de jogos, mas nossa equipe é bem unida. Nós trabalhamos sempre muito em conjunto, um ajudando o outro. E por isso que, graças a Deus, eu pude fazer tantos gols, ajudar a minha equipe. Mas não sou só eu o time, também tem o Léo, o nosso capitão PC, o Maicon, todo mundo. Acho que todos foram muito importantes para esse título. Tchau, tchau.